Uma coisa importante, até que eu vi aqui o que o Samuel pediu para falar, ainda sobre embocadura, é sobre o flutter. Eu costumo dizer para todo mundo, nos vídeos, para os alunos, o flutter foi um grande divisor de águas para mim, como trompetista. Quando eu tinha 40 anos, eu já estava com muita dificuldade de tocar, porque a idade vai chegando, etc. Hoje, com 50, eu já não tenho muito mais essa dificuldade. É lógico que eu tenho os meus desafios, mas a questão de dificuldade, é praticamente ela que acabou. Acabou assim, eu tenho que trabalhar, mas não é aquela neura que eu tinha antigamente. A gente tem que lembrar, principalmente os mais velhos, que essa região aqui é muito sensível. A região da embocadura é muito sensível. E conforme a gente vai ficando mais velho, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, o poder de regeneração celular é mais lento. Então, é por isso que muitas pessoas, dependendo da idade, têm muita dificuldade em tocar a primeira nota. Mesmo aquelas que estudam todo dia, sabe? Estudam bastante num dia assim, e no outro dia, acham que vai estar bem, mas não está tão bem. E era para estar melhor. Por que isso acontece? Isso acontece porque elas não cuidam muito da boca. A gente tem que imaginar que a boca da gente, ela tem que estar sempre macia para receber o bocal. E quando a gente pratica esse exercício simples aqui, a gente faz com que o sangue circule. E ao colocar o bocal no lábio, a gente sente aquela maciez. Lembrando que o que é a embocadura? A embocadura que mais funciona, na minha opinião. Cantos da boca firme, centro relaxado. Então, Samuel pediu para falar sobre isso. Esse é o flutter. Mas é muito falado o flutter já, né? Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Estou aqui para te dar um recado muito importante. Agora, em novembro, será o Black November CC Musical. Isso quer dizer que todos os meus cursos online, passo um no trompete, tuba, passo um no violão, todos os meus métodos. O de trombone, trompete, tuba, bombardino e de pandeiro. E todos os arranjos que eu escrevi estão com 30% de desconto. Estará disponível lá no meu site cc-musical.com. Basta você utilizar o cupom PN30. Essa promoção vai durar todo o mês de novembro e vai até o dia 4 de dezembro. O link da loja está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então é isso. Matricule-se, compra o seu método, Estude Música. Um forte abraço para você e tchau!